Fala galerinha, beleza? Tá aqui o famoso F11S. Fiz o pedido na Aliexpress e o mesmo chegou aqui com 14 dias. Corrido, hein? 14 dias chegou essa máquina. Vamos tá abrindo o mesmo para saber como que é o mesmo. Vamos lá então, sem demoras. Fiquei sabendo que o bicho é muito bom. Vamos ver se ele é tudo isso mesmo que falo, né? Vamos lá, sem demoras. Veio bem embalado, como vocês podem ver. Posta em bolha, com a sacolinha muito top. Olha aí, galera. Com o mesmo estilo do F11 4K Pro. Vamos ver. Olha aí, galera. Show de bola. O material... Bacana. O mesmo material do F11S. Quer dizer, F11 4K Pro, né, gente? Vamos tá abrindo o mesmo aqui. Olha aí, galera. Olha aí, galera. Peguei o mesmo com duas baterias. Peguei uma promoção super boa com os links de compra do nosso amigo Marcos do canal MIGTOY ROBSON. Tá aqui. Estatificamente falando, a mesma bateria. 11.1 volts e 2.500 milhora. Bacana. Vamos tá pegando o drone aqui do lado. O controle aqui do outro. Vamos ver os acessórios. Vê um jogo de hélice colorida. Vê brinde do vendedor. E o jogo de hélice padrão. Que sempre vem de reserva, né? Quatro hélice. Dois. Quatro. Aqui eu vejo. Manualzinho. Padrão de sempre. Cabinho de carregamento. Tipo C. Vamos agora pro controle, galera. Vamos ver. É, pelo jeito. Muito top. Antenas. Verdadeira. Não dá pra vocês verem. Verdadeiras aqui. Duas antenas verdadeiras. Tá aqui. Desculpa, galera. Eu tô fazendo esse vídeo aqui com um celular. Não tem uma câmera própria. Mais pesado. Suporte que mudou. Botão de foto. De zoom digital. Botão de vídeo. Aqui pra subir e descer o ângulo da câmera. Mudar as funções de velocidade. Stop e power. Vamos tá arrancando essa etiquetinha aqui pra ver se ele é o novo mesmo. Vamos tá ligando? Vamos tá ligando? Olha aí, galera. Show de bola. Desligou. Tem que apertar e segurar. Bateria 69%. Show, né, galera? Show, show. Vamos tá colocando aqui do ladinho. E vamos olhar aqui o grande, né? O grande F11S. Se mudou alguma coisa. Parece, parece, parece que tá mais pesado, galera. O negócio do cartão continuou o mesmo. Sensores também. Continuam os mesmos. Só o desenho aqui na frente, né? Que é mais top. Ó, galera. Vou tirar só um braço, hein? Mas vamos tirar os outros também. Vou puxar essa maleta aqui do lado. Tá aí, galera? Os braços maiores. Parece ser mais grosso. Parece bem mais largo. Desculpa aí, galera, pela imagem. Vai dar pra homologar. Bom, o peso parece que tá um pouquinho mais pesado, galera. Mas olha a carona do bicho. As faixas. F11S. Foca a câmera. F11S. F11S. Vamos tirar aqui essa etiquetinha. Olha aí, galera. O gimbal. Eu notei que ele vem com os cios mais expostos ali dentro. O outro não tinha. Vamos ver se vocês conseguem ver aí. Muito bacana, galera. Bonito. Show de bola. Tá aí, galera. É isso aí, ó. O drone parece ser mais pesadão. Aparentemente, parece que os braços estão mais largos. Mais largão. Detalhes aqui do desenho. Só isso que eu percebem. Só isso que eu percebi de mudança. Motores bruxos. E vamos testar o mesmo, né, galera? Ver se ele entrega tudo isso que o anúncio dos vendedores fala. Vamos estar fazendo um teste de voo com ele. Vamos dar mais uma olhadinha aqui nesse controle. Show de bola, né? A câmera não foca muito bem, mas... Tá aí. 3.7 volts. Red voltagem. Online charge. Muito bom, galera. E vamos para o teste. Beleza, galera? Até mais aí, pessoal. Nos perdoe aí pela qualidade do vídeo, porque estamos gravando em um celular. E o mesmo... Não é aquela coisa, né? Como uma câmera profissional. Falou, galera. Até mais. Um abraço. Do canal CPS Drones. Do canal CPS Drones.